Inicialmente, já pode pegar um caderno, um lápis, uma caneta, tanto faz, porque eu vou te passar três coisas Três coisinhas simples, que é muito importante, que dá pra você vender qualquer produto Mas qualquer produto mesmo, através dessas três coisas que eu vou te passar, tá bom? Porque eu venho analisando que tem muita gente com a mente dentro da caixa Eu quero que você pense fora da caixa, tá? Tem gente pensando que é só um custo de dieta que vende Tem gente pensando que é só produto em alta que vende Tem gente pensando que é o quê? Que é só custo de ganhar dinheiro pela internet que vende Não, dá pra você vender qualquer coisa E você só precisa de três coisinhas pra vender qualquer produto pra qualquer pessoa Obviamente você tem que alcançar as pessoas certas Mas eu vou te explicar o passo a passo Tá esse vídeo importante que você assiste até o final, tá bom? Puxa a vinheta Fala aí, muito prazer, tá? Sou o Clayson Almeida, dono desse canal maravilhoso de marca edital Onde a gente tá postando vídeo todo dia da semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Postando vídeo pra te ajudar Então se você chegou agora nesse canal Não conhece o canal Já deixa o like aí pra gente Se inscreve no canal também, tá? Pra que você se torne inscrito nesse canal Porque a gente tá postando muito conteúdo pra ajudar E pra quem é inscrito, obviamente você tem que deixar o like e comentar E lembrando, reza a lenda que Quem comenta aqui o seguinte Eu vou vender qualquer produto como afiliado Consegue vender qualquer produto nessa mesma semana Inclusive semana que vem já tá com venda constante Então não fica sem comentar essa frase não Quem comenta essa frase nesse canal consegue vender Quem não comenta fica chupando o dedo E obviamente eu vou deixar um curso gratuito Aqui também na descrição com quatro aulas Eu ensino passo a passo pra você que quer vender aí pela internet, tá? Quer montar sua estrutura de forma orgânica Tanto faz orgânica, tanto faz paga Quer montar sua estrutura pra começar as primeiras vendas Então curso gratuito, quatro aulas Primeiro link aí na descrição Só pegar o link aqui, tá bom? Mas vamos às explicações, tá bom? Nesse vídeo eu separei sobre três coisinhas Eu separei três coisas que você tem que utilizar Pra você vender qualquer produto Contando que essa pessoa tenha alguma base de interesse Essa pessoa tenha algum tipo de interesse Sobre o produto que você tá vendendo, tá? Se você não sabe encontrar pessoas interessadas Fique nesse vídeo que eu vou te mostrar Vou deixar um vídeo aqui na descrição, tá? Mas calma, você precisa entender esse vídeo primeiro Eu vou tá deixando um vídeo aqui na descrição Onde eu ensino você a encontrar pessoas qualificadas Pra vender os seus produtos Pessoas qualificadas geralmente pelo Instagram Que eu deixei o link desse vídeo aqui, tá bom? Mas bora lá Se você já sabe alcançar as pessoas interessadas Que você vai assistir depois que acabar esse vídeo Você tem que ter essas três coisas em mão Que você já tem que anotar Eu vou falar as coisas aqui Mas obviamente eu vou explicar detalhadamente Cada coisa aqui, tá bom? Despertar interesse, a dor do cliente E a solução Simples É como se fosse uma redação, tá? Interesse, dor e solução Essas três coisinhas Inclusive essas três coisas Dá pra você criar a copy pra vender Essas três coisinhas Dá pra você fazer uma persuasão incrível Pra vender um produto Dá pra você montar uma página de vendas Dá pra você montar um Instagram Dá pra você fazer o que você quiser Só os gatilhos que eu vou te passar nesse vídeo Você anota aí Que eu tenho certeza que se você for conversar com alguém Utilizar esses gatilhos é venda na seta Primeiro gatilho, despertar interesse Tá bom? Como que desperta o interesse? Você desperta o interesse Mostrando a transformação daquele produto Vamos supor que você vende um produto de dieta E a promessa desse produto É muito fácil você encontrar a promessa de um produto É só pra você abrir a página de vendas de um produto Se você abrir a página de vendas do produto Vai ter lá no primeiro título O interesse que ele desperta Você abre e tá lá Um curso de emagrecimento Como emagrecer sete quilos em dez dias Não sei se existe isso, tá? Eu tô usando como exemplo aqui Mas vamos supor que isso é o interesse do produto É um produto de marca digital Saiba o segredo pra ganhar dinheiro pela internet De forma correta Tipo assim Aqueles títulos agressivos? Então Aqueles títulos é onde desperta o interesse da pessoa Ou seja Se a pessoa quer algo Você mostrar a solução pra essa pessoa Ela vai ficar interessada Então primeira coisa Você tem que despertar o interesse da pessoa Vamos usar uma cópia aqui como exemplo Vamos supor Emagrecimento Vou utilizar uma cópia de emagrecimento Que inclusive é um lixo que mais vende pela internet Vamos utilizar o exemplo de emagrecimento Mas você pode pegar esse exemplo Pra qualquer produto Vamos despertar o interesse de quem quer emagrecer Vamos supor que você é uma pessoa aí Que quer emagrecer Aí você vê um título Saiba como você consegue emagrecer Sem fazer dieta Vamos supor que esse produto é sobre exercício Aí a pessoa Opa Eu não gosto de dieta Então eu quero emagrecer Sem fazer dieta Então vou nesse Vou ler o que tá escrito aqui Ou então vou conversar com essa pessoa Que me disse isso aqui Vamos lá Chama essa pessoa no WhatsApp Vou conversar com essa pessoa mais a fundo E logo em seguida Que você despertou o interesse da pessoa Você agora precisa tocar Na dor dessa pessoa Você tem que ir lá na frente da pessoa E fazer assim Entendeu? Tem que despertar a dor dessa pessoa Como que desperta a dor? A dor é falar que a pessoa tá gorda? Não A dor é falar que a pessoa não sabe fazer bolo? Não A dor é falar que a pessoa não tem dinheiro Não Porque elas já sabem que isso aí acontece A dor é você tocar na ferida Suposição Qual que é a dor pra você Pra maioria do pessoal Que quer ganhar dinheiro pra internet? Qual que é a dor do pessoal? Qual que era a minha dores no início? Minhas dores, né? Minha dor era Eu não ter dinheiro antigamente Não tinha dinheiro pra sair Não tinha dinheiro pra comprar as coisas que eu queria Não tinha dinheiro pra ajudar minha família Não tinha dinheiro pra dar as coisas As pessoas que eu gostava Outras dores que o pessoal tem Eles não gostam do patrão As dores que o pessoal tem é Não gostar do trabalho Tem que acordar sempre todos os dias Pra ir trabalhar Ficar o dia todo trabalhando Pra depois chegar em casa Pra depois fazer o mesmo ciclo É Suposição O cara quer comer uma pizza Mas não tem um dinheiro pra comer uma pizza Essa é a dor de quem não ganha dinheiro pra internet Qual que é a dor de quem quer emagrecer? É falar que ela tá gorda? Não A dor de quem quer emagrecer É suposição Você quer emagrecer E você escuta uma frase dessa Você tá cansado de for sair Quando você bota a roupa pra sair pra um local Você vê que você tá acima do peso Você vê que a roupa não se encaixa Que você não fica bonito Não fica bonita E tem medo das pessoas repararem isso Porque você mesmo já está reparando Então tipo assim Quando a pessoa toca na dor dela Ela opa Eu realmente preciso resolver essa dor Quando você toca na dor da pessoa Ela não quer saber de nada Ela só quer resolver aquela dor O ser humano é assim Inclusive a primeira coisa que fez Ela pesquisar o produto que ela quer comprar Foi a dor Tá? Então quando a pessoa já tá com a dor ali Entra em ação pra adquirir algo Você toca na dor dela Ela fala Oxe eu preciso resolver isso aqui logo Eu preciso resolver isso Porque isso é minha dor A pessoa não sabe Mas na cabeça dela tá passando isso Ela vai fazer o que for preciso Pra poder resolver aquela dor Então ela vai comprar o seu produto Então qual que é a parte da solução? A solução entra aí Suposição Vamos voltar pra ação de emagrecimento Mas saiba que o método emagrecer de vez Vai te ajudar a perder peso Assim como ajudou várias pessoas Então tipo assim Quando você gera interesse da pessoa Toca na dor da pessoa E mostra que o seu produto é a solução Para o problema daquela pessoa Ela tá afim de resolver a dor dela Ela vai comprar o seu produto Isso daí funciona, tá bom? Você conversa com o cliente Pra quem conversa no cliente Vende não há um aí Saiba que o cliente Assim que você conversa com ele Ele já vai passar a dor que ele tem Então você toca na dor dele Resolvendo com o seu produto Ó, mas você sabe Que o método tal Vai resolver isso Por conta disso e disso e disso E você quer ver Quer ver vender bastante? Quando você toca na dor do cliente, né? E responde como se fosse o produto seu Fosse resolver o problema E ainda mostra pessoas Que conseguiram resolver O mesmo problema Que ele conseguiu resolver Tá? Mostrando a prova social Ó, fulana conseguiu Os alunos do método tal Conseguiu através do método Então isso toca na cabeça da pessoa Três coisinhas Interesse, dor e solução Tá? Quer vender mais ainda? Coloca outro passo aí Que é o quarto passo Que é a prova social Mas através desses três passos Você consegue vender qualquer produto Você tem que analisar Qual que é o interesse Que o seu produto chama Outra coisa Você tem que analisar Qual que é a dor Que o seu produto resolve E utilizar o seu produto Pra resolver a dor dessas pessoas E dessa forma Você vai conseguir vender Qualquer produto independente do nicho Pode falar Se você quiser Esses gatilhos mentais Ajudam, não ajudam? Se você quiser Eu posso gravar um vídeo Voltado só a gatilhos mentais Mas pra isso Você tem que comentar aqui E pra você que assistiu Esse vídeo até aqui Eu vou lembrar novamente O curso que tá aqui O primeiro link na descrição O vídeo onde eu ensino Você localizar clientes Pra você aplicar esses três passos Que eu ensinei Vai tá aqui, tá bom? E o segundo link O segundo link É o rotina de sucesso Tem muita gente pedindo O meu treinamento Que é completo Que eu pego o aluno pela mão Mostro o que tem que fazer Eu em pessoa Que apresento o curso E dou suporte também Então é o segundo link Aqui O rotina de sucesso Que é o nosso treinamento Mais avançado, tá bom? Então é isso Nos vemos nos próximos vídeos E tchau, tchau Tchau